Fala rapaziada, se liga só, esse trecho do Pó de Porco aqui, uma opinião do Mauro Betting sobre a Leila Pereira, inclusive um abraço para os amigos do Pó de Porco aqui, o link desse episódio completo está na nossa descrição aqui, para você conferir na íntegra lá no canal dos caras, vamos juntos aqui ouvir e obviamente também comentar sobre isso, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião, eu acho que a Leila paga pelo conflito de interesses que já existe entre patrocinadora e presidente, então tudo o que ela faz, muita gente já cresce o olho para saber se o interesse é realmente do Palmeiras ou da empresa dela ou dela, então por exemplo, muita gente falou isso, ela está usando o Palmeiras, eu não concordo, mas por exemplo, o chat aqui já está, vocês são uns passapar, porque no atual momento de crise, o presidente do Palmeiras apanha e não é porque ela é mulher ou o Galiote apanhava igual, nobre, qualquer um, se o Papa for o presidente do Palmeiras, ele vai ser criticado para cacete, mas eu acho que a Leila, ela paga por esse conflito de interesses, cara, também, então também, mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque esse avião vai ser outro conflito de interesses, ela vai alugar para outros clubes, mas deixa eu só te fazer uma pergunta, se a Leila não tivesse nascido, o esposo dela não tivesse nascido, a Crefisa não tivesse dado certo, ou se ela tivesse feito tudo o que fez para o Corinthians, você acha que a gente ia estar no mesmo lugar? Não, então a gente tem que agradecer a Crefisa, só estou levantando os pontos, eu sei, mas eu acho engraçado, devia ter comprado avião, cara, vamos fazer uma análise do que é o Palmeiras com a Crefisa, tira a Crefisa, a gente ia estar no mesmo lugar? Eu acho que a gente estaria em lugares altos, disputando por tudo, mas os rivais, eles adoram a Leila, todos eles falam, não, Leila, vem para cá, vem para cá, cara, eu discordo um pouquinho dessa fala aqui, perdão, eu não sei o nome do outro convidado, tá, eu discordo um pouquinho dessa fala aqui, porque a Crefisa também se beneficiou muito com o Palmeiras, né, não vamos esquecer disso, que antigamente você lembrava da Crefisa só no comercialzinho que passava na Globo, né, que era aquela financeira, que emprestava dinheiro, de fato é isso mesmo, né, mas depois você foi conhecer Crefisa, fã, eu entendo que a Crefisa ajudou o Palmeiras, mas foi uma ajuda mútua, não é, foi uma ajuda mútua, e hoje, de fato, pelo tamanho do Palmeiras, que se você discutir a importância de Paulo Nobre e Crefisa, que são basicamente na mesma época, né, a Crefisa é isso aqui frente ao que o Paulo Nobre fez, né, então, ainda mais se você for discutir a importância da Crefisa hoje no Palmeiras, né, o faturamento, a Crefisa representa 80 milhões de oitocentos e sessenta e sete que o Palmeiras arrecadou, cerca de dez por cento aí, né, no faturamento do Palmeiras, eu discordo, acho que só nesse ponto aí, não acho que, nossa, a Crefisa é importante, mas não é por causa da Crefisa, é apesar da Crefisa que o Palmeiras tá aqui, grande, gigantesco hoje, né. Eu lembro que quando começou a fase da Era Parmalá, eu lembro de ir num jogo e a torcida de um time que fica lá na Zona Leste, gritar pra gente assim, não é mole não, venderam a camisa pra gritar é campeão. Cara, você pensa, você, e foi exatamente isso, né, o Palmeiras foi um dos primeiros a entender que o esporte, o esporte não existia mais, e no lugar do esporte estava entrando um grande negócio chamado futebol. E lembrando que... A torcida nunca vai estar na... a torcida, ela vai usar apenas a paixão. Ah, e... E olha lá, Zez, e lembrando que na mesma época, o Corinthians era patrocinado pela Calunga, que era um patrocinador forte, cujo dono, cujo presidente, cujo leilo, seu Damião Garcia, foi candidato à presidência do Corinthians, né. Então, assim, era a mesma coisa, você vê como as coisas mudam, ele era candidato à presidência do Corinthians, foi várias vezes, não conseguiu, o Paulo Garcia, o filho dele também, bastante influente no Corinthians também. Enfim, a minha posição sobre a Leila é muito clara, eu acho que ela faz um trabalho bom como presidente, discordo de muitas das ações dela, discordo de muitas práticas, a começar, inclusive, pela maneira como ela virou conselheira barra presidente. Foi por uma carta, quero falar de novo, não imaginava falar tantas vezes em Mustafá com o Turci. Com a carta do Mustafá com o Turci, né, que foi, não, em 96 deu o título de Benemere Itaello. Tá lá, eu não vou colocar nenhuma... Sistema. Sistema, tá, mas enfim, ok. Mas que ela tem um saldo, por enquanto, positivo, tem, inegavelmente. O Palmeiras ganhou muito com o Mustafá, o Corinthians ganhou muito com o Dualib, e também ganhou muito com o Mustafá porque ele foi se perpetuando, como o Dualib se perpetuou o Corinthians de 92 a 2007, até pelo tempo que ficou, vai ganhando. Mas enfim, tem coisas positivas, mas nesse caso, acho que a crítica não cabe. É a crítica pela... quase que é a crítica pela crítica, pelo mau humor, e por não entender que são coisas diferentes. Só pra destacar, isso aí, aí eu volto, né? Tem a imprensa também. Claro que tem. Porque é a imprensa que quer vender matéria, batendo na Leila, falando de avião, mas ela transformou também o lançamento do avião em uma coisa mais midiática também. Claro, mas faz parte do negócio. Ela é, ela é, marqueteira. A mosquinha verde picou também. Aí entra o Midiatrani, por exemplo. Por exemplo, ela jamais deveria te falar... Querido, não, ela tem uma atitude pra mim que é mal trabalhada. Ah, puta, meu... Mas tem uma atitude pra mim que eu acho que é muito mal trabalhada. Quando ela ouve ele falar assim... O Palmeiras não teria dinheiro pra comprar esse avião. Claro, claro. É igual o Sareta gritou aqui, quem tem condição de comprar um avião, porra? Isso é verdade, meu. Não, não é assunto público, né? Eu não preciso trazer isso publicamente, assim. Tem coisas que você fala e tem coisas que você suprime. Exato. Ela tinha 90 coisas mais interessantes e construtivas e positivas pra falar do que simplesmente chegar no microfone e falar o Palmeiras jamais teria grana. Eu comprei esse avião. Mas ainda mais o mais tão injusto como o nosso. Aí nesse caso eu não bato na imprensa. Porque se eu for uma coisa midiática, foi ela. Mas aí de novo eu volto naquela tese do Midiatrani. Preparar pra falar. Então fala... Leila, você não precisa falar que foi você que comprou o time, não. Mas até onde eu sei, isso eu sei, o Midiatrani é feito, e aí vai da pessoa. Ah, exato. Cara, isso é real mesmo. Pra mim ela é uma baita gestora, né? Mão de ferro, decidida, forte. Mas ela também tem aquela necessidade de jogar atenção nela, cara. Isso aí toda a torcida do Palmeiras inteira já sabe disso, né? Eu não ligo, cara. Se ela quisesse apresentar o Ibrahimovic e ela aparecer do lado, eu não ligo. De verdade mesmo. Eu não ligo dela querer ser midiática, dela querer ser... dela aparecer, né? Dela querer ter ali um pouquinho a mão de ferro que ela teve nas empresas dela. Mas uma outra grande questão é pensar como o Palmeiras, né? Eu concordo com o Mauro Betch ali quando ele diz que ela tem um saldo positivo. Ela tem um saldo positivo. Mas esse segundo semestre mesmo, se ele for pro ralo, né? Por causa de omissão em contratações, omissão em investimento, investimentos feitos errados, né? Bruno Tabata, Rafael Navarro, Merentiel, uma galera aí, né? Que acabou saindo do Palmeiras já. Esse crédito dela vai zerar, né? Digo que, ainda mais o torcedor de fato tem memória curta, esse crédito dela se bobear, ele vai até negativar, né? Vai até negativar. E o pessoal fala, ah, ganhou tudo de títulos, etc e tal. Mas aí você tem o Abel, né? Que é uma gestão Maurício Gagliotti. Você tem os reforços do Palmeiras, que é uma gestão... Maurício Gagliotti também, né? Tem alguns ali mais antigos. E Alexandre Matos, né? Principalmente disso. E aí esse crédito vai zerar, meu amigo. E nesse caso é bastante da pessoa. Porque assim, eu nem acho que é na maldade. Eu não acho que ela faz também pra provocar. Você acha que ela quer provocar a torcida? Mas a partir do momento que ela fala... Ah, cara. Às vezes ela quer provocar sim. Quando ela aposta que eles estão mais calmos, ela quer provocar sim. Ela dá umas cutucadas, velho. Ela gosta, ela curte. Ela curte isso. E ok, né? Esse jogo tá ok. Mas quando o bicho pega, os caras vão em cima, né? Os caras vão criticar forte. Força, olha esse avião, cara. Tá na cara que a hora que o Palmeiras caiu pra São Paulo, a torcida vai torrar. Deixa a bola quicando, né? Eu concordo com você porque eu já treinei muito executivo, né? E eu falava, cara, você pode falar tudo menos isso. Ligava o microfone, ele ia lá e... Ó, excelente vídeo aí do canal do Pó de Porco, tá? O Kim aí, ó. Segue a rapaziada lá, dá uma moral também pra eles, assiste o episódio. Enfim, o que você acha? A Leila está com o score positivo, né? Nós somos o Serasa aqui, tá? Nós somos o Serasa do palestra. A Leila está com o score positivo? O que você pensa? O que você acha a respeito do comportamento da Leila? Não ligo dela ser midiática, tá? Mas ainda sinto falta daquela Leila agressiva, né? Agressiva no mercado, agressiva nos negócios. Porque é isso que o palmeirense quer, né, rapaziada? Legal, nós temos que ter consciência financeira. Mas o palmeirense também quer ter um camarãozinho, né? Quer ter um time reserva bom. Time titular ninguém fala nada. O nosso técnico, então, é um absurdo. Mas nós sentimos falta de pensar grande, né? Nós sentimos falta de pensar como o Palmeiras. Sem loucura, sem loucura. Não precisa fazer loucura, a gente não quer voltar pro limbo. Mas nós sentimos falta de pensar como o Palmeiras. Nós, né? É muita pretensão minha falar nós. Eu, né? Eu. Quero saber de você. O que você pensa aí? Deixa nos comentários. Excelente corte dos caras aí. Tamo junto. E se inscreve no canal. Vou meio esquecendo disso. Se inscreve no canal aí. Se ficou até aqui, se inscreve aí.